No estado de São Paulo, a Prefeitura de Atibaia divulga a primeira retificação do concurso público que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham níveis fundamental médio, técnico e superior completo. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para ser realizada nos dias 14 e 21 de janeiro de 2024, conforme especificado no edital, além de prova de títulos. Legenda Adriana Zanotto